Ó, pessoal, então vamos ver aqui, vamos fazer uma revisão dessa operação, porque é importante a gente definir essas duas diferenças, tá? Reparem aqui, ó, o índice, ele deu várias entradas aqui, tá? Ele deu várias entradas, tá vendo? A gente não fez essas entradas, por quê? Porque a gente ainda não tinha passado, aqui, olha, pelo nosso limite de volatilidade inferior. Então, para a gente fazer as operações no índice, o que a gente busca? Primeiro, a gente quer ter ultrapassado a volatilidade, e a gente busca suportes e resistências. Então, a gente sempre vai fazer as operações no índice em região onde a gente tem, principalmente esses que o meu indicador aqui marca para vocês, olha, o corredor marciano, tá? Sempre a gente vai buscar operações nessas regiões, ok? A gente chama isso de teoria do colete à prova de balas. Então, a gente quer fazer a operação no índice, onde tem um suporte e uma resistência importante, que o índice tem dificuldade para ultrapassar essas regiões. Correto? Agora, e no dólar? No dólar é diferente, pessoal. No dólar não é isso que a gente busca. No dólar, a gente busca operar como essa operação que nós fizemos agora aqui. A gente sempre vai esperar, primeiro, que ele ultrapasse a região do limite de volatilidade. A região do limite de volatilidade estava aqui, olha. Então, ultrapassou o limite de volatilidade. Ótimo. E aí, qual que é a operação que nós vamos buscar? Aconteceram duas aqui. A primeira, a gente não viu, porque a gente estava na parte da aula teórica ainda lá. Mas o que a gente vai buscar é essa operação aqui, olha. Eu quero olhar para o gráfico e eu quero enxergar o gráfico subindo. Ou pode estar no mesmo nível também fazendo um topo duplo, ok? Não precisa ter uma resistência aqui. Não precisa ter suporte e resistência na região, tá? O que tem que ter é isso aqui, olha. Você olha lá embaixo para o IFR e você vê o IFR descendo. Está vendo? Como que a gente dá o nome disso aqui? Isso aqui chama-se divergência de IFR. É uma divergência baixista de IFR. Isso aqui está mostrando para a gente um sinal de fraqueza deste movimento, olha. Está demonstrando que o movimento perdeu a sua força. Por isso que a gente entra no segundo sinal. Nunca no primeiro. E um detalhe importante, eu não me lembro quem de vocês que perguntou para mim hoje mais cedo. O segundo aqui, olha. Ele não precisa acender a regra de coloração. Nossa, ele pode ficar branco. Porque se o IFR, no momento da divergência, ele passar para baixo do nível de 70, automaticamente a regra de coloração, ela se apaga. Então, não vai aparecer aqui, olha, o box vermelho no momento de você fazer a tua entrada. Por quê? Porque o IFR desceu para baixo do nível de 70. Por isso que quando nós vendemos aqui, olha, no fechamento do segundo sinal, ele estava branco. Então, a gente busca o sinal no primeiro topinho. No segundo, aqui, olha, não precisa ter a regra de coloração acionada. Correto? Ficou claro? É simples, tá? É para baixo da linha, mas não tão para... Não. Ele não precisa ficar para baixo, Anderson. O que você tem que ter é uma divergência. Ele tem que ficar para baixo do topo anterior. Não é para baixo da linha do 70. Ah, o primeiro tem que estar acima da linha do 70 e o segundo abaixo. Não. O segundo aqui, olha, ele poderia estar acima da linha do 70, só que mais baixo do que o primeiro. O que a gente quer é que ele esteja descendo os topos, enquanto o gráfico está subindo ou no mesmo topo, fazendo um topo duplo. Entendeu, Anderson? Esse que é o sinal que a gente pega no dólar. Sempre refugando o primeiro. A gente sempre espera uma tentativa de continuidade e uma falha para a gente entrar nesta falha aqui daí, tá? E lembrando também que é uma operação de scalping. A gente busca seis pontos de alvo, tá? É uma operação rápida. É vendeu, pegou uma correção e pula fora. Porque você está entrando contra o movimento que às vezes pode ser um canal largo aí com o mercado subindo. Então, a gente não busca uma reversão. A gente busca uma correção do mercado no momento que ele está mais esticado para cima e por isso que a gente considera uma operação de correção e não uma operação de reversão do movimento. Mesmo que o segundo baixe bastante, quanto mais baixar o segundo aqui, olha, melhor. Maior vai ser a divergência que você está vendo, Anderson. Então, quanto mais baixar, melhor. Entenderam? O pessoal fala muito... Eu cito muito a Lari, né? Eu vivo falando para vocês a história da Lari, que a Lari fez aqueles R$2.600 no mês de janeiro com 17 operações. Lembram que eu falo para vocês? Um monte de gente procura a Lari para perguntar o que ela opera. Ah, Lari, qual que é o teu operacional? Um monte de gente pergunta para ela. Qual que é a operacional da Lari? É isso aqui? É isso aí que ela opera. Lembrando que a Lari opera só por mesa proprietária. Ela não opera day trade com o dinheiro dela. Até porque se ela colocar o dinheiro dela em risco no day trade, o Renato torce o pescoço dela. Então, com o dinheiro dela, ela opera opções. Mas day trade não. Só na mesa proprietária. E ela opera pesadinha, pessoal. Ela bate bem. Tanto que em 17 operações ela fez R$2.600. E ela opera só isso aqui. É só esse operacional. E um detalhe importante. Quem estava conosco lá no nosso encontro em São Paulo viu o testemunho dela lá. Ela, os últimos dois anos, ela fechou todos os meses positivo, ganhando dinheiro na mesa proprietária. Ela opera pela Axia usando esse operacional. Só isso. Então, estudem, se dediquem para aprender a usar ele, porque realmente ele funciona e é um operacional muito legal. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.